O primeiro, apreendido na quarta-feira, carregava cerca de 250 mil óculos em 400 caixas. Já no segundo carregamento, apreendido ontem, foram encontrados tênis, roupas, bolsas e chaveiros de várias marcas, com valor estimado em 10 milhões de dólares. O container apreendido na quarta-feira vinha da China e o destino era Mato Grosso. Já nesta quinta-feira, a carga era destinada a uma empresa do norte de Santa Catarina. As mercadorias serão analisadas e, se for comprovada a falsificação, serão destruídas. Caso contrário, a carga irá a leilão ou será doada.